Fala aí, galera! Beleza, bem-vindo aqui a mais um vídeo de Hora Spawn Returns e eu tô aqui com o Bacon, que tá aqui do meu lado. E aí, maluco, tudo bem? Ô, vai me amagredir aí, cara. Aí, aí! Me jogou na lava! Cara, não posso nem minimizar em paz. E aí, cara? Mano, que... Cara, pera aí, cara. Eu... Eu... Você me tra... Você tra... Caraca, você bugou foi o meu mundo aqui, cara. Caraca! Eu tô extremamente bugado, pera aí. Eu te salvo, dragão? Enquanto o Bacon trava... Mano, o que você fez, cara? Eu não fiz nada, velho. Cara, você fez alguma coisa que travou tudo aqui. Pera aí. Eita! Morreu. Mano, que bicho chato! Ô, mano, você não toma banho não, Bacon? Caraca! O que é isso aqui, gente? Tá de saca... Bacon! Oi? É... É... Qual que é o nome dessa... Ah! Mano, eu olhei essas porcaria duplicada aqui. Eu falei, o que é isso, mano? Tá bugado. Não, eu falei, tá bugado. É, mas é alface mesmo. Mas é árvore duplicadora. O que é isso aí, cara? É porque, tipo... Nasceu a árvore. Não. Nasceu a árvore e nasceu um alface do lado dela. Aí, tipo, ela duplica tudo, tá ligado? Ela duplica tudo em um raio de dois. Ih, cara, não tá dropando a semente, não. Que semente? Não, é a madeira. Essa da madeira aqui, ó. Você coloca, ela começa a duplicar? Sim. Só de ter a madeira no chão? Só de ter a madeira no chão. Aí você bota os blocos, ela vai duplicando. Deixa eu colocar um quadro com a Berta do lado. Hã? Eu tô pensando, cara. Mas eu... Meio inteligente, às vezes, mas... Como assim, cara? Que absurdo. Tá, então, pelo menos um dos objetivos da gente está concluído. Pô, não sabia que ia ser tão fácil assim, cara. Manda a galera... Mano, eu não sabia que ia ser tão fácil assim. Eu juro que eu não sabia, mano. Porque pra mim, a gente, tipo... O cara achou que o vídeo dele ia demorar... Eu achei que o meu vídeo ia demorar 15 minutos e não ia achar. A gente olhou pra trás, abre ali. Droga, eu vim no caminho errado. Tinha que ter ido pro outro lado. Vai fora, velho. Me respeita. Ah, que era agressivo. Tá tirando, né, mano? É o seguinte, a fim de que essa aí não existe. Vamos achar outra. Galera, isso aqui não existe. Mas a gente vai achar... A gente vai achar... A árvore duplicadora agora, tá? Porque a gente não achou ainda. Aham. Então, vamos lá, galera. Ó, você já viu que ela parece uma árvore normal. Só que as folhas dela... Temos de duas árvores duplicadoras, cara. Explica melhor. A gente precisa de duas árvores duplicadoras, porque a gente quer duplicar muita... A gente quer duplicar nossa casa. É a madeira mais bege, então, né? Não, é a madeira da Wack normal. Só que as folhas dela... É a folha, tipo, do Arespawn, tá ligado? É tipo uma folha meio... Que não é folha. Eu acho. Meu Deus do céu. Eu escuto essas explosões e eu entro em choque. Aqui, achei outra, Bacon. Nossa, mas tá bem fácil de achar isso. Pior que... É bem na cara da gente... Mano, tem um bicho muito fake. Parecendo você usando uma espada, velho. É sério, mano. Dá TP aqui. Tanto, cadê? Acho que é você, cara. Olha aquele ali na frente. Parece o Rafa. Verdadeiro. Vai falar que não. Não vou nem falar que parece eu que tô segurando. Olha. Tá ok? Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus. Ele sumiu? Sumiu. Ai! Meu Deus, mano. Olha o que ele tá fazendo, velho. Olha como é que ele tá segurando a espada. Olha como é que ele vem. Olha como é que ele vem. Ô, não sei se eu sou doente, mano. Ô, Bacon, eu já achei outra árvore duplicadora. Pelo visto, é fácil de achar. Não é tão difícil quanto achar a árvore do The King e a árvore da The Queen lá, mano. Onde você foi? Ah, tô voando por aí. Não, tô voando por aí. Então, um fogão aqui, velho. Então, galera. Ai, ai. Não, tá, não. Tá, e o pessoal que tá vendo o Arespawn aqui, cara. Tá vendo a série do Dragon Block C? Se tiver, beleza. Se não... Deixa nos comentários. É, mano. Nos diga por que você não tá vendo, cara. Porque tá top. Tá top. A gente tá se ferrando. O próximo episódio de Dragon Block, meu amigo. Vai ter uma parada muito louca que aconteceu em off sem querer. Galera, vou contar a verdade pra vocês, tá bom? Não, não, não. O Bacon foi na balada. Bebeu muito. Aí lançou o vomito no cabelo. Não, cara. Não, tá mais fora do que vai acontecer, cara. Que spoiler, mano? Eu só falei a verdade, tá ligado? Só falei a verdade. Mano. Mas o pessoal que entende vai saber. O pessoal que entende vai saber. No seu vídeo. Sim. A respeito de eu estar emanando aqui. Sim. O cara não sabia. Mas eu tava emanando aqui também. Só que eu não sabia o que tá acontecendo. É, eu tô ligado. Mas, tipo, eu tava ouvindo o barulho. Eu apertei R duas vezes pra ver se não era isso, tá ligado? Eu tinha aparecido algum fizinho. Ah, depois eu não falo disso. É, né? Não vai, mano. Não vai, mano. Então, Bacon. Eu já achei as duas árvores duplicadoras aqui, mano. Tipo, eu tô procurando mais uma só pra... Só pra ter mais uma coisa. Pra duplicar tudo, né? Eu já tenho seis blocos, cara. Eu só preciso de um pra duplicar as coisas. Eu já tenho seis. Padrão. Então... Tá. Ô, Bacon. Vamos partir agora pra segunda parte do vídeo. Que é achar um Velociraptor, mano. Porque eu dei uma lida. Velociraptor. O que é Velociraptor? Velociraptor. Ah, tá. Obrigado. Se ferrar, mano. Não posso falar Dragon Ball, mas tem que falar Velociraptor. Claro. Hã? Claro. Falar em Esferas do Dragão, pô. Não, Dragon... Como é que o Goku chama as Esferas do Dragão? Como é que é em inglês Esferas do Dragão? Mas você trabalha em português ou em inglês? Irmão. Dragon Ball. Ok. Dragon Ball, ó. Que é em japonês que eles falam. Tá ok? Eu falo na linguagem original. Ah, tá. Então, cara. Ó, me dá uma ajuda aí, mano. Velociraptor. Tá ok? Ok. É verde, velho. É um bichinho verde. É um bichinho verde, mano. Então ajuda a procurar aí. E eu não tenho maçã. Que ele tama com maçã normal. Eu tenho, cara. Relaxa. Tá, beleza. Estou preparado para... Então, ó. Se eu achar um aqui... Mas por que que um Velociraptor cai livre e come maçã? É, esse aí. Achei a mesma coisa. Não tinha pensado nessa astúcia. Tá, mas eu estou andando infinito aqui, cara. Eu só estou vendo mob passivo, velho. Será que é no spawn na noite? Será que é não ter horário? Cara, não. Porque eu já vi vários de... Eu acabei de ver um T-Rash. Achei, eu acho. Não, o que que é isso aqui? É que não é verdade. Está muito grande passar um Velociraptor. Não, daqui é um... Bayon. E é? Nada, eu achei um Velociraptor Pai aqui. Não é nada, não. Tá, vamos continuar aqui na nossa saga de achar mais Velociraptors. E, cara, no vídeo do Bacon a gente fez o outro objetivo dessa dimensão, que é pescar na lava, mano. Exatamente. Então, se você quer saber... Mas você tem conquista? Não. Ah, tá. Senão eu tinha que fazer com ele. Não, é porque no site, quando você clica na dimensão... quando você clica na formiga, você vê lá... os objetivos que você tem que fazer na dimensão, tá ligado? Entendi. Então, esse era um deles, pescar na lava. O outro são capturar dois dinossauros. Acho que eu achei, peraí. É um pequeno... Tem que ser pequeno. O recepto era pequeno. Achou? Tem cara. Deixa eu ver. Cara, porque eu não estou achando nenhum, só estou achando ovelha. Quem dera que isso daqui fosse no Dragon Block, porque eu estou em busca de lã lá. Velocity Raptor, é isso? Velocity... Não sei agora. Tá. Deixa eu descer aqui do... TP Bacons. É isso daqui. Tomei umas maçãzinhas, cara, para você falar quando eu te dei nada. Eu pensei que dava para montar nele, mas beleza. Cadê? Nossa senhora, mata esse bicho. Mas eu acho que... Olha aqui. O que? Ô Bacon. Oi. Aí, foi. Que isso? O que foi? Olha a velocidade que eu estou andando, velho. É sério? Sim, velho. Olha isso, mano. Você acha que dá para aumentar o tamanho dele? Cara, porque no site falou... Eu acho que ele tem que estar perto, mano. Ai. Nossa, velho. Aqui tem outro aqui para mim. Para. Mano, olha a velocidade desse bicho, velho. Agora eu não sei se ele vai ficar perto de mim para sempre. Ah, você tem que dar uma maçã para ele. Ele vai e te bufa. É isso. Não, se você clicar com o botão direito nele também depois, ele te bufa. Mas só que é por pouco tempo. Eu não sei se você que não pode pular. Deixa eu tentar ir lá em linha reta só. Ah, não. É por um tempo só, mano. Mas ele te segue, tá ligado? Ele é igual aqueles lobos do... Do Vanilla normal. Eles te teleportam... Cara, eu não pulei não. Então é infinitamente. Não, é por um tempo. Então faz um tempão. Tô. Ah, eu perco o bagulho. Eu perco o buff. Caraca, eu pulei e não perdi agora. Tô infinitamente, game. Eu tô perdendo o buff, mano. Não sei se é porque ele distancia de mim. Não sei agora, cara. Tá, mas enfim. Já fizemos mais um dos objetivos. Caraca, eu gostei dos seus raptors. Sim, velho. Vamos pra casa, velho. É só que ele sumiu. Vamos pra casa, ó. Acho que eles morreram pra lava. Vai, tem outra formiga ali. Vai, 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 vai. Peraí, peraí, peraí. Formiga aí, vai, vai. Pega os raptors. Sei lá. Calma aí que eu vou ficar nos formigas aqui, mano. Vai, vai pegar os raptors lá que eu vou ficar nos formigas aqui. Não tem várias? Cara, acho que eles morreram. Acho que eles ficaram na lava, bem. Vamos embora pra casa. Deixa eu te... Caraca. Aqui, estão aqui? Cadê? Tem um aqui. Não sei se é o seu. Dog. É o meu. E o meu? Não sei. Calma, demônio. Ó, ele tá aqui. Tá, cadê? Vamos pra casa. Caraca, velho. Ih, pior que aqui em casa que eu tô... Cadê ele? Ah, tô triste. Que? Que absurdo. Tá, eu não posso... Eu não posso... Acho que eu não posso teleportar, porque senão ele vai ficar perdido nas selvas. Tem que ir andando mesmo e ele tá fazendo um barulho estranho, velho. Que que você tá... O que que você tá fazendo, mano? Ih, minha vista ficou preta. Tomei porrada do... Não assim, velho. Do Kraken, filha. Que absurdo é esse aqui, cara? Que absurdo. Estou vendo umas coisas... Obscenas. Indecifráveis aqui no... No jogo. Tô soluçando também e arrotando ao mesmo tempo. Tá ok, tá? Eu sou assim. Topper. Tá. Eu não sei porque isso acontece, mas isso que acontece. É. Tá. No qual eu lanço a casa, a prova de Krappers... É... Aconteceu um incidente no... Esse aqui é o vídeo. Tá, agora eu quero saber como é que ele fica parado, mano. Ó. Cara, que ele sai comendo as plantas, mano. Eu nunca vi um Raptor B, velho. Tá tudo bem. Ó, ele não fica parado, não. Ah, mano. Não sei se... Tá. Então eu já separei aqui os blocos que a gente tem que duplicar, cara. Onde a gente vai duplicar isso? Véi, fica parado, mano. Tranca a porta. Manda ele entrar e tranca a porta. Calma, deixa eu dar uma lã pra ele pra ver se ele... Ow! Cadê você? Opa. Opa, atrás de você! Opa, tá mais. Bicho de capiroto. Não. Olha lá, ele tá comendo as plantas, mano. Nossa, agora ele tava parado. Tá rot... Tá rotando, mano. Mano, mas... Isso é guloso pra caraca. Aham. Tá, eu vou plantar aqui. Eu acho que é só isso. Tá, deixa eu... Beleza, galera. Voltei aqui, deu um problema aqui de... Me ajuda a matar esse bicho, bacon. Olha o bicho. O Velocirrap, já tô com raiva dele já, mano. Demônio de bicho! Meu Deus! Não vai dar, não. Não vai dar o quê, rapaz? Já tem mais... Tá, falou pra eu botar... Vou botar a árvore duplicadora aqui. E os minérios que eu quero duplicar... Próximos... A base... Ó! Ó! Tá pegando fogo. Tá, agora o bloco de titânio tá pegando fogo. Ó, cara. A teoria não tá errada. A teoria não tá errada. A inteligência do ser humano tem limite. Essa árvore é falsa, cara. A gente pegou a madeira errada. Ó, começou... Ó. Apple Tree Leaves. Acho que ela tem que crescer toda primeiro. Tá. Eu não sei se demora mesmo... Ou se tem alguma coisa de errado... Porque pelo que eu vi no site... Você sabe como testar isso? Hã? Você sabe como acelerar isso? Como? Cresce a árvore rápido. Mas não é que crescemos, mano. Eu não pego semente dessa árvore. É os troncos que duplicam. Ah, tá. Eu boto os troncos só no chão aqui, ó. Toma aqui. Metade. Eu boto só esses troncos no chão e os blocos... Do lado. O usuário deixou seu canal. O usuário se juntou seu canal. Opa. Obrigado. Eu boto só os troncos em cima, assim... E os blocos do lado. Que ele duplica num raio de dois do bloco. Então ele deve duplicar mais ou menos até aqui, tá ligado? Ó, tá ligado. Igual as abóboras lá. Tá perdendo fogo, mas não acontece nada. É. E essas formigas aqui que são chatas, velho. Obrigado. Obrigado. Fogo nas meninas. Ah, barulho chato de... Tá. Mas enfim. Cês vão falar aí se tá certo ou se tá errado a construção da árvore. Cês vão dizer também o nome... O nome não. O modpack para a próxima série que a gente vai fazer no lugar de Orispawn. Porque a Orispawn já está chegando ao fim. Falta só o The King. O The Queen. Ó. Começou a duplir. A Flo. Olha ali. Começou. Acho que a árvore tem que tá completa primeiro. Não é? É isso aí, mano. Então valeu. Falou, Anu. Lays. E passa o caldo do banco do bacon que tá ali. Olha lá. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Valeu, Anu. Caraca. É agora. Valeu. E passa o caldo do banco que tá ali.